Fala pessoal, beleza? Juarez mais uma vez da ACA Veículos Especiais. Entregar hoje uma 517 aí, ó. Marcelo Miranda e José Geraldo, lá de Viçosa, Minas Gerais. E aí, mais uma, né? Mais uma, mais uma. Serviço excelente aqui, ó. Recomendo. Recomendo, com certeza. Diretamente pra Viçosa, sabe legal agora? Minas Gerais, daqui a pouco estamos chegando lá. É, isso aí, ó. Isso aí. O mês passado a gente fez uma já, né? E agora, repetindo aí a dose aí. Serviço excelente. Top, mas top mesmo. Vale a pena andar tudo isso? Com certeza. Ah, isso aí é bom demais a gente ouvir, né? Beleza, pessoal? Olha só, então. A gente, o Marcelo comprou o carro, uma minibus. Ontem a gente fez a troca dos bancos pra ele, né? Ficando o banco do motorista alto. Mais dois na cabine, soft, né? Linha laranja, ó. Detalhe da linha laranja no corvinho. Tecido, o composê, é... Tecido navalhado, né? Tecido navalhado. Banquinho soft. E a gente caracterizou ela aí, ó. 20 lugares. 20 lugares no total. Olha só que bacana que ficou. Cortina. Cortamos o maleiro ali. A gente fez o elevado, né? Ele já tá levando uma carga aí de produto pro outro carro dele que ele precisou lá também, ó. Fizemos o tapete também. Elevação. Três fileiras aqui também. Já tá carregado aí. LED no bagageiro. Quadro e banco. Cortina. Só acelerar pra viçosa. Beleza, pessoal? Você que precisa de transformação. Já sabe? A CA Veículos Especiais em Sonjados Piais. Venha. Terei o prazer em atendê-lo. Aquele abraço. Tchau.